Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Esse vídeo é um vídeo de unbox dessa queridinha aqui, a placa-mãe do meu novo PC Gamer que eu estou adquirindo. E eu vou fazer unbox dessa placa e mostrar um pouco sobre ela. A placa que eu escolhi para o meu PC Gamer é uma placa-mãe EX-A320 Game da ASUS. Ela é uma A320 da AMD, ela é uma placa-mãe para processadores mais simples, é uma placa de entrada. Mas ela suporta o AMD Ryzen Série 300 e Série 3000 e Série 2000. Vou abrir aqui para vocês, para vocês verem o que é que vem nessa caixa. Então, aqui vocês já estão vendo ela aqui, a placa-mãe. Eu vou tirar ela aqui do lado, para vocês verem melhor o que vem além da placa-mãe. Aqui, no cantinho aqui, vem o cabo SATA, na verdade, dois cabos SATA. O legal é que tem um cabo aqui, que ele é em formato de L. Esse cabo aqui, ele ajuda aqui na hora do Cable Manager, para deixar um pouquinho mais escondido. Ele tem uma presídio aqui também. Muito bom esses cabos, gostei da qualidade dele. Além disso, aqui embaixo, vamos ver o que é que vem. Vem o espelho da placa-mãe essencial, para botar no gabinete. Em breve vai ter um vídeo aí do gabinete. Vou tirar aqui do lado um pouco. Isso aqui seria garantia, blá, 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 blá. CD, coisa que muita gente usa hoje em dia, CD essencial. Um guia rápido sobre a placa-mãe, algumas coisas aqui. Aqui o manual da placa-mãe. E o parafuso do M2. Vou mostrar um pouco para vocês sobre a placa agora. Então pessoal, essa aqui é a placa mãe Esse aqui é o chip gráfico dela O A320 Que é o dissipador Ela possui também esse dissipadorzinho aqui na placa O interessante dessa placa mãe É o design dela, é todo vermelho Ela possui um LED aqui também Ao ser ligada, fica um LED RGB E aqui são as entradas dela Tem entrada para USB 3.0 Aqui tem 3 entradas SATA Mais uma entrada aqui em cima O pino de alimentação, 24 pinos Entrada de suporte até 64 GB O que mais? Mostrar um pouco aqui As entradas dela Ela possui entrada para som 2 USB 2.0 4 USB 3.0 Esse aqui USB 3.0 2.0 Entrada de rede HDMI DVI E 2 entradas aqui de mouse aqui que ninguém usa Esse aqui é o socket aqui do processador Socket processador AM4 E basicamente essa é a placa mãe Ela tem algumas entradas para Algumas entradas para Coolers Então pessoal, essa é a placa mãe Do novo PC Gaming Em breve vocês vão estar vendo outras Outros unbox, outros tutoriais Vou fazer o tutorial montando todo o PC E se você curtiu essa placa mãe Quer saber mais alguma informação Deixa aí no comentário Obrigado por assistir o vídeo Deixa aquele likezinho Se você gostou Compartilha para geral Em breve vai ter um vídeo Com todo o PC sendo montado É nóis Tamo junto Valeu Falou Assiste os outros vídeos no canal É nóis I gave you my heart 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 Obrigado.